Bom, obrigado aí, sou o segundo, estou feliz, obrigado mesmo, porque eu sou o segundo depois do almoço, então eu imagino que você esteja com menos sono ou com mais sono do que eu vou falar. Banco de dados geralmente tem vários mitos e um dos mitos atuais é rodar em containers. Engraçado que isso é a história que eu escutei há 10 anos atrás sobre máquinas virtuais, então a gente vai revisitar alguns conceitos lá de trás para ver se eu não vou estar falando bobagem agora sobre containers. Então, atualmente, eu sou, como é que eu posso dizer, eu sou diretor de TI da Nouveau, que é uma empresa focada em inteligência artificial, tenho um podcastzinho maroto sobre DevOps, eu tenho meus contatos de e-mail, Twitter, meu site e o LinkedIn. Então, eu já trabalhei com várias posições, então já trabalhei com infraestrutura, fui um desenvolvedor muito ruim de coisas open source, trabalhei muito próximo da área, já fui gerente de TI, já trabalhei muito da área comercial, então sou vulgarmente conhecido também como pedreiro digital. Bom, o que é o conceito básico de cache? Alguém pode chutar aí para a gente? Qualquer chute, gente. Coisas pré-computadas para ser rápida, memória. Geralmente, basicamente, você tem um... Vamos ver, sabota não. Ah, sabotou. Basicamente, é você ter aquela informação, ela replicada em outro ambiente, que ela vai servir para ser consumida, ou produzida, alterada, manipulada, enfim. Mas ela não está no estado onde ela foi originada. Tipo, storage, ou banco de dados, whatever. E, tradicionalmente, cache, quanto mais próximo... Vamos ver se eu aprendi. Quanto mais próximo do CPU, mais rápido ele é. Então, isso... Óbvio que quanto mais cache tiver aqui, então tem... Na CPU tem os registradores, e aí depois tem o cache da CPU, o cache do kernel, o cache de disco. Quanto mais próximo aqui, é mais rápido, e quanto mais longe, geralmente, é o que tem mais quantidade. Então, você vai ter disco de gigas, teras, kernel megas, CPU quilos e registradores... Eu não lembro mais. Já faz muito tempo que eu não leio mais nada sobre o Tenenball e sistemas de computadores. No postgres, tradicionalmente, vocês vão ter a parte do back-end, onde tem, geralmente, os dados, e aí vai ficar o chat buffer com os dados ali, para você manipular. Quer dizer, só fazer as manipulações de operações. E aí, quando vai registrar de verdade, fica no buffer do cache, ou no cache do kernel, e depois vai para os discos em si. Aí tem a questão do write-align log, aquelas coisas mais tradicionais, que não só o postgres, mas os bancos modernos, mesmo, os não relacionais, alguns também usam. Mas, então, basicamente, aquela figura representada aqui, de uma forma mais simplificada, quando tem uma operação que vai manipular um dado dentro do banco, geralmente, você passa por essas estruturas de cache. Então, o cache do banco de dados, o cache do sistema de arquivo, geralmente, sistema de arquivo, kernel, sistema operacional, os discos, seja discos de computadores comuns, assim, ou de storage, também tem cache, então, dependendo do tipo de storage, você tem lá um volume grande de memória RAM, para poder fazer armazenamento de cache, depois ele faz um flush e joga em disco, e aí você tem os discos em si. Não parece, mas isso aqui consome um tempo danado, e aí, quando isso acontece tudo em memória, parece que foi executado instantaneamente, mas tem uma fila ali de processamento para salvar os dados. E isso, vocês não percebem, a gente não percebe, porque o sistema operacional retorna que o dado está salvo, e você continua fazendo outro tipo de operação. Mas, é importante entender isso aqui, porque a gente vai entender por que o container é tão chato com banco de dados. Então, por quê? Primeiro, vamos voltar um pouquinho atrás, e falar sobre aquele conceito de 10 anos atrás, era polêmico, e ficou horrível aqui, mas, basicamente, VM, segundo PopX e Golbert, da década de 70, essa definição, é um eficiente, e... Nossa, ficou ruim, gente. Desculpa aí, pessoal que está assistindo o vídeo, mas ficou ruim pra caramba. Ah, beleza. Um eficiente, e uma máquina duplicada, isolada, real de um computador. Conceito dos anos 70 sobre máquina virtual. Que é, na verdade, assim, você tem uma máquina virtual, que ela é representada por kernel, por disco, por hardware físico, que não necessariamente é exatamente igual ao que está, porque ele pode estar emulado, ou pode ser uma... usar para virtualização, mas o ponto é que ele é isolado, então você faz as operações dentro dele, e ele não passa pra máquina hospedeira. E aí, tradicionalmente, uma estrutura de máquina virtual costuma ter esse tipo de layout, né? Você tem lá a infraestrutura, você tem um hypervisor, tem um sistema operacional hospedeiro, hóspede, as bibliotecas e a aplicação. Aí você já tem uma outra VM aqui e tem outra VM. elas geralmente não se falam, e as bibliotecas, em geral, elas são repetidas, os kernels também, eles se repetem, porque se você for VMs iguais, elas vão ser praticamente clones, mas você tem que lembrar que tem um overhead aqui, desse cara aqui, com o hypervisor, falando com esse cara, intermediando o acesso à CPU, disco, memória, e tudo do que a gente fala fisicamente, rede, essas coisas. E aí, vamos pra definição de o que é container. Assim, tipo, segundo o pai dos burros da internet, container é um tipo de virtualização mais comum e também chamada de virtualização em nível do sistema operacional. Por que que ela é chamada assim? Por que você não tem um segundo kernel fazendo a intermediação entre o que a aplicação quer fazer e a máquina fisicamente. Mais ou menos de acordo com isso aí, gente? Pouca gente balançou a cabeça, tô com medo. Layout de container é simples como o outro, A diferença é que você não tem um sistema operacional aqui no meio. Então, você tem um, aqui no caso tá o Docker, mas você tem um motor específico de um container, e esse motor vai gerenciar as bibliotecas e as aplicações que vão ser um artefato. Aí cada container tem seu artefato e tal. Tranquilo aí? Posso seguir? É bom que vocês perguntem, porque essa palestra tava há 30 minutos e eu descobri que era 60. Então, não dá o tempo de aumentar elas. Então, eu preciso que vocês colaborem e façam perguntas difíceis pra gente interagir e eu procurar. Um outro conceito que é importante, que a gente vai ver, ele é aplicado tanto pra máquinas virtuais quanto pra containers, mais pra máquinas virtuais, é... Desculpa, mais pra containers é a questão de ser efêmero, quando a aplicação é efêmera. E o efêmero é qualquer estado transiente, ele não tem um estado que você salva a coisa ou preserva. Então, no caso de container, você vai ter uma aplicação que vai rodar lá, bonitona, só que ela não salva nenhum tipo de informação naquele container ou naquela máquina virtual. Então, se ela morrer, a aplicação não perde seu estado, não perde os dados, não perde nada. Porque os dados vão estar em outro lugar. Seja no storage, seja em uma API, enfim. E aí, junto com o efêmero, tem um conceito hoje super conhecido, que é chamado de stateless. Todo mundo sabe o que é stateless. O Rubio fala, aí pouca gente. Ixi, eu tô preocupado, hein? Mas, stateless... Aplicações stateless são aplicações que não precisam armazenar nada em persistência de disco. Não precisam persistir os dados. Os dados da aplicação ficam armazenados em outro lugar, como eu tinha falado antes. E stateful são aplicações que precisam salvar dados localmente. Então, tradicionalmente, são bancos de dados, são servidores, alguns tipos de servidores de imagem, ou qualquer outro tipo que você precisa armazenar localmente. E aquele dado não pode sair, porque o custo de você manter aquele dado fora do teu máquina virtual, do teu container, ele é muito mais alto do que você manter ele ali perto. Então, geralmente, a gente chama de stateful application. E, nesses casos, você sempre vai ter um para um, no sentido de que você não consegue pegar esse serviço, seja ele marca na virtual ou container, e replicar ele de forma fácil, acessando o mesmo volume de dados, a mesma partição, o mesmo disco, em vários pontos. Então, geralmente, vai ter sempre um para um. Então, é uma máquina virtual, ou um container acessando uma partição de disco, ou um disco em si, e a outra não vai ter comunicação direto com essa. Mas por que eu estou enrolando com tudo isso? Em parte, tem a ver também com esse cara aqui. Teoria do Cap, teorema do Cap, que é conhecido assim, você nunca consegue ter nenhum desses três de forma razoavelmente boa ao mesmo tempo. Então, você sempre tem que privilegiar a consistência, ou tolerância, consistência à disponibilidade, a disponibilidade e tolerância. Você nunca consegue ter os três ao mesmo tempo. E isso tudo é porque, quando a gente fala, Ah, mas container é fácil, é só subir, é porque é só subir. Mas depois, quando a gente vai ver no dia a dia, tem essas coisas, todas elas implicam. Seja containers rodando post, seja containers rodando qualquer outra coisa. E containers tem um negócio super cool, que eles chamam de Union File System, que é basicamente um sistema de arquivo que permite a gente ter arquivos e diretórios separados dentro do sistema, né? Conhecido também como branch, parecido com o GitHub. E de forma transparente, você não enxerga essas diferenças. Formando um sistema de arquivo coerente, único. Ah, um exemplo disso é a famosa camada de... As camadas de um container rodando Docker. Um container rodando Docker, você tem lá uma camada de... escrita, de leitura escrita, que é a última, que está em execução. Mas as outras, que tem os passos de subir o container. Então você tem lá, isso aqui por acaso é a base do container. E aqui tem alguns comandos que foram rodados e instalado coisas. Aqui é outros. E aqui é execução de fato. Se você olhar lá no sistema de arquivo da máquina, que está rodando um container, você vai ver que cada parte disso aqui está separado. Mas o sistema de arquivo, ele vai mostrar para a gente e vai entregar para o sistema operacional e para a aplicação como se isso aqui fosse uma unidade só. Então, por exemplo, um pedaço. Esse pedaço aqui tem a base, esse pedaço aqui, vamos supor, tem uma Apache com um Tomcat. E esse outro pedaço aqui tem a aplicação. E esse aqui é só a execução. Isso é muito bom, porque significa que você está gerando uma densidade de armazenamento em disco. Só que tem uma consequência ruim, que significa que você tem problema de leitura. Então, sistemas de arquivos com esse tipo de característica, eles são muito ruins para a escrita, perdão. E os containers, principalmente os containers que são baseados em Docker. Então, se você vê os orquestradores de containers, a maioria hoje ainda usa o Docker como motor. Você vai passar por um desses tipos aqui. O AFS, Overlay FS e Overlay FS2, eles são os mais conhecidos. Eles são muito bons para a leitura, só que quando você vai escrever neles, é lento demais. Porque, lembra, ele tem lá várias partições virtuais. Ele está mostrando, entregando para o sistema operacional, fazer as operações de escritas de forma em tese única. Então, o sistema operacional tem que ir lá, no ponto, se for uma máquina que tem tradicional magnética, a agulha que está escrevendo, ela vai passar por vários discos e várias regiões do disco. E isso torna mais lenta a operação. E também tem um famoso, que é os mais antigos, que usam o C.H. root, que é o pai de todos os containers. A gente costuma fazer a operação é de montar o sistema de arquivo de fora para dentro. Que é horrível, do ponto de vista de segurança, mas funcionou por muitos anos. Esse aqui já não se usa mais, é muito pontualmente. Mas esses três são mais conhecidos e alguns sistemas operacionais voltados ao servidor, eles costumam usar o device mapper, que basicamente é você acessar o disco diretamente, um volume lógico usando o LVM, e aí o Docker não sabe que tem uma partição com a XFS, EFS, ele acessa o disco de forma bruta. Esse aqui é mais rápido do que esses caras aqui do ponto de vista de escrita, então geralmente é o mais recomendado para operações em produção, quando você tem o conceito de stateful application, para aquele caso. No caso, banco de dados, etc. Tem outras formas de fazer, então, se você estiver usando Kubernetes e outros, ou plugins de volume para Docker, aí pode usar sistemas de arquivos distribuídos, montar discos persistentes usando uma cloud pública, e aí tem várias outras estratégias, mas basicamente esses são os principais e esses são os que dão mais problemas. Seja na hora que você está desenvolvendo localmente, ou seja quando você está mantendo em produção. Bom, era para estar invisível, mas já que está aqui vocês vão poder colar, que basicamente são as operações mais comuns que a gente tem que ter em banco de dados. Assim, de tarefas que a gente tem que fazer, como DBA, administrador de sistema, desenvolvedor, etc. Analisar a carga. Dunning. Porque aquela estrutura que foi montada por um banco de dados, e aquela massa de dados ao longo da história da empresa, e da aplicação que está desenvolvida, e o próprio banco que está lá alocado, ela vai sofrendo alterações, que é normal. É porque mudou o negócio, porque atualizou alguma regra, enfim. Faz parte do ciclo de vida de qualquer empresa. E aí, quando tem essas questões relacionadas à segurança, ou, por exemplo, você tem um volume de dados muito grande, aí você precisa fazer sanitização do banco, jogar as coisas antigas em outro lugar, enfim. Tem várias operações que são bem chatas de fazer. Não são operações legais, prazerosas. Quer dizer, eu acho, né? Não sei. Mas, e elas são ruins, seja você está usando uma máquina física, seja você está usando uma máquina virtual, ou seja você está usando container. São coisas bem chatas de fazer. Então, pensando assim, ah, mas pra fazer operações em sistema operacional, ou fazer essas coisas em sistema operacional, geralmente você tem que manipular e fazer coisas do tipo, mexer no barra Unix, né? Barra Proc, no barra CIS, mexer no Limits do sistema operacional, ou mexer na forma como a memória é alocada pra swap, e N outras coisas que a gente é obrigado a fazer, pra fazer que o banco de dados tenha uma melhor performance. Isso nas três situações. Então, não é porque subiu no container, quer dizer que não tem que fazer isso. Tem que fazer. E aí, no post, especificamente, tem essas coisas que a maioria de vocês já está acostumado, ou deve saber, né? Então, tem que alterar chatbuffers, trocar o wall, mexer no número de conexões, mexer no cache de consultas, mexer no checkpoint, como é que o wall funciona, mexer no planejador, na ordenação, e aí tem outros parâmetros do post que você tem que mexer. Tanto faz. Se você estiver na máquina física, estiver na máquina virtual, e estiver no container. Todos eles você acaba tendo que fazer. Nos containers isso é um pouquinho mais chato, porque você tem que passar mais parâmetros, você tem que gerar uma imagem nova, enfim. Mas ele tem um trade-off aí interessante. Então, por que usar Postgres dentro de um container? Ele tem um baixo footprint para iniciar. Então, você não precisa iniciar um kernel simulando uma subida de máquina virtual, você só tem que subir o serviço do banco de dados. Então, aqueles que... com mais cabelo branco que eu, que mexi em solares, sabem do que eu estou falando. vai lá no zone, faz a configuração, e manda ver. De forma parecida. Então, você não tem que se preocupar com o kernel, com subida do kernel, subir de biblioteca, só subir aquela imagem com aquele container específico, um Postgres, e é isso que está rodando. tem um jeito que eu gosto bastante, que é um negócio de rastreadibilidade. Então, para quem está aí nessa pegada de DevOps, SRE, etc., você pode montar no teu pipeline, que há as modificações do Postgres, do Postgres Conf, ou PGB, ou HBA, ou enfim, o arquivo de configuração do banco de dados, em vez de você ir lá alterar na mão em produção, você põe no seu pipeline de... automatizado. Então, você faz a alteração, óbvio, faz o teste antes, faz a alteração, põe na ferramenta de CD, e aí ele vai gerar uma imagem nova, vai fazer o deploy dela, só trocando a versão da imagem que ele está usando em questão. Tem essa questão de segurança, para mim, pelo menos eu, é super importante, que é, quanto menos biblioteca você estiver rodando, ou instalado, significa que você tem menos possibilidade de ataque de superfície. quer dizer, quer dizer, você tem menos potencial de vulnerabilidade. Por exemplo, geralmente quando você vai instalar uma máquina virtual, você vai ter no mínimo ali, 4 gigas de disco, de coisa instalada, e banco de dados, você pode começar, no caso de Postgres, você pode começar com 200 mega de dados. Então, pensa, 200 mega contra 4 gigas, significa que tem menos chance de ter um ataque de superfície, alguém invadir na máquina, e fazer no container, e fazer alguma coisa. Tem um negócio que eu gosto bastante, no caso, em Unix, que é o Linux Capabilities. Então, você pode colocar restrições, que o banco de dados pode fazer dentro do container, e na partição que estiver usando fora, como volume. Então, do tipo, esse banco de dados, ele só pode ter comportamentos, que não são relacionados a operações, como um administrador, em modo geral, ou coisas relacionadas à administração, que significa que, se alguém, ou na, o banco, ele não vai, é, ter capacidade de fazer alguma operação descrita como administrador de sistema, em geral. Então, e ele também permite uma coisa que é interessante, que em vez de você ter um banco gigante, com diferentes workloads funcionando nele, com diferentes workloads, ter, sei lá, uma massa de dados transacional, uma massa de dados de forma de leitura, ou outra de, BI, coisa do tipo de analíticas. Então, você já parte para um conceito, quando trabalhando com containers, já quer trabalhar com microserviços, então, cada microserviço, você tem, toda a estrutura de recurso autocontido ali, inclusive, pequenos bancos de dados. Vou repetir para a galera, que está lá no, vai assistir depois? Sim. Então, o que ele perguntou foi, é, isso aí, para configurações que não tem a ver com atualizações de versão, do tipo do 8.5 para o 10, e etc, é, é bem tranquilo, mas, se está considerando, fazer migração de versão de verdade, do Postgre, significa que pode ter modificações de data file, ou control file, essas coisas, é o tradicional. Mas, aí, por exemplo, se você for usar o, esqueci o nome, aquela ferramenta da EnterpriseDB, que eles tornaram open source, tpg migrate, algo assim, você pode usar ele direto como um volume, e você pode simular isso várias vezes, até ter certeza que está rodando. Não, não, também dá para fazer bobagem, assim, de forma fácil, mas, é, continua sendo um problema. Então, é, um pouco de, tipo, é, coisas triviais que vocês, putz, cara, você está falando várias coisas que são, é, então, é porque de fato não muda muito no geral, mas, algumas dicas que eu já peguei, eu já passei, em sobrevivência de banco de dados em container, então, você está seguindo a ideia de microserviço? Mantenha, se você tem um banco de dados com diferentes workloads, com diferentes aplicações, não põe em container, você vai arrumar um problema pior do que você já tem. Então, tem uma técnica de desenvolvimento software, muito bacana, chamada strangle, ou estrangulamento, se essa técnica estiver funcionando, você pode pegar e desacoplar, aquela, aquela, aquele banco de dados específico, que está no Postgres, ou qualquer outro banco, que vai se tornar uma aplicação, você arranca os dados para, de fora, e põe, alocado como um microserviço. Geralmente, quando o pessoal trabalhando com orquestração de containers, e tem vários containers funcionando, acessando um para o outro, tem que tomar um cuidado com a questão de rede, porque é muito fácil você abrir, abrir o acesso do banco, para aquela classe de rede, especificamente, e aí você esquece, que pode ter uma aplicação, que não é para ter acesso, mas ela acaba entrando dentro do teu banco de dados. Uma coisa que é super ruim, rodar, olhar dentro de container, é log. Então, por padrão, os logs, eles vão para a steadyout, para sair da padrão do, do sistema operacional. E aí, seja o Kubernetes, Docker, e os outros, você vai ter que usar uma ferramentinha, ou, na configuração do container, mandando para um serviço de log, do tipo Prometheus, Elasticsearch, Kibana, etc. Porque, olhar log dentro de banco, é horrível. E, se você tentar marzenar o log dentro do banco de dados, uma hora o container vai estourar. Não é legal, não vale a pena. Bom, então, os clusters para container, então, aquela galera que trabalha com Postgres, MySQL, com Master Slave, ou Master Master, e Streaming Replication, com containers, são mais difíceis de fazer. Tem alguns forks, aí, um projeto que estão sobre Postgres, não sei se, que eu conheço, ou no MySQL é um pouco mais tranquilo, mas, sobre Postgres, que tentam tornar isso mais fácil. Mas, não é uma, atividade tão trivial, fazer, trabalhar com cluster de Postgres, usando containers. Funcionar, dá mais trabalho, então, depende do, da capacidade dos profissionais que estão ali, eles têm que ter um nível avançado, de sistema operacional, e conceito de cluster, para poder fazer isso. Não, não é uma coisa trivial. E, lembrando que, bancos de dados, de modo geral, tem, consome muito CPU, IO e memória, e, se você tiver aplicações que são concorrentes, em alguma parte disso, que está rodando naquela mesma máquina, que tem um container, lembra que eles vão disputar espaço. E, provavelmente, se não colocar nenhum recurso de alimentação, o Postgres vai acabar consumindo, e detonando a outra máquina, outro container. ou, e aí, seja em qualquer orquestrador de container, ele vai ter esse conceito aqui, que é super importante, que tem a ver com um stateful application, de modo, ou no Kubernetes, vai chamar de stateful set. Então, é a questão de volumes. Então, volumes, basicamente, são mecanismos para persistir o dado gerado, ou usado por um container. Simples assim. Só que isso, na prática, é mais chato, mais complexo, mais... Mas, então, você vai ter um container, e junto com o container, você vai montar uma partição, por linha de comando, ou por uma configuração de arquivo, YALM, do orquestrador de container, que vocês usam, dizendo que aquele volume, pertence àquele, aquele banco de dados, com aquele serviço, e aquele volume, vai poder ser, usar um disco persistente da AWS, da Azure, do Google, ou Bare Metal, enfim, aí depende de cada, cada, entre o ciclo, do orquestrador de container, mas, nunca, você sempre tem que pensar, que os dados, vão ter que ficar em volumes, e esses volumes, sempre vão estar usando, se está fora do, do container, se... Ixi, exemplo. zoadinho, mas eu tenho uma versão melhor, dele aqui. Isso aqui é um arquivo, do Docker Compose, que também funciona, no Docker Summ, a maioria dos orquestradores, de containers, tem uma síntax, parecida com essa, que está aqui, deixa eu, mostrar, aqui. Acho que fica mais fácil, o que que esse cara faz? Você tem o, a versão do Docker Compose, o serviço, o serviço que ele vai chamar DB, a imagem do Postgres, e as variáveis de ambientes, é óbvio que, em ambiente de produção, óbvio não, não é tão óbvio, mas, em ambientes de produção, você não vai fazer assim, eu tenho um pouquinho de restrição, com o Trev Factor, lá, do pessoal do Heroku, eu prefiro trabalhar, com, com, um serviço, de gerenciador de senhas, e aí, troca token, e isso aqui, não fica tão explícito. Mas, as portas vão funcionar, opa, eu só botei a porta aqui, mas, era para ser, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, então, a porta padrão do Postgres, e aqui, entra a parte do volume, então, eu tenho, estou dizendo aqui para ele, olha, o volume PG Data, você vai montar, dentro do diretório do Postgres, de dados. E a nossa rede, vai chamar Postgres, então, aqui embaixo, ele está criando, o volume de dados, chamado PG Data, e aqui, ele está criando a rede, chamada Postgres. E aí, eu vou fazer a parte mais difícil, que talvez não funcione, que dê pau, e vocês vão ficar tudo bravo, que é, uma demo conceitual, isso aqui, vocês não rodam em produção, vocês vão usar um Docker Swarm, um Kubernetes, ou um, um Mesos da vida para fazer, mas, a essência, é, o que está aqui. Vamos lá. Eu vou criar o volume do, vou repetir aqueles dados, que estão no Docker Compose, então, eu vou criar o volume, eu vou criar a rede, e, tem um comando a mais aqui. E aí, a gente, eu vou passar esses parâmetros, aqui, vou conversar com vocês, um pouquinho sobre eles. Então, basicamente, meu volume está criado, meu banco está criado, ou, desculpa, minha rede está criada, e agora, vou rodar o bichinho aqui, mas, antes disso, deixa eu mostrar para vocês, quer que eu aumente a fonte aí, no fundão, ou está de boa? Isso é um de boa, ou aumenta a fonte? Aumenta a fonte. diminuiu aí, diminuiu aí, cara. O mesmo problema nessa rádio também. Ixi! Enquanto o Roberto mexe na luz, deixa eu passar para vocês, aqui eu estou rodando o post, estou passando as variáveis de ambientes super seguras, estou montando o volume, e eu estou dizendo aqui especificamente a rede, e aí, e aí, aqui, começa a brincadeira interessante. Obrigado. Está aí? Dá para ver aí no fundão? Beleza. Aqui, eu estou fazendo a restrição do quanto o banco de dados vai consumir de memória da máquina inteira, então, na hora que você está fazendo a configuração no Mesos, no Swarm, eu não tenho certeza, mas no Kubernetes, esse aqui é o parâmetro que você tem que colocar por padrão, então, qual é o máximo de recurso de memória que ele vai ocupar, no Mesos, é certeza que isso aqui também, você tem que passar quantas CPUs ele vai ocupar, se você rodar aqui, se eu estivesse rodando, não sei se esses parâmetros aqui, o Postgres ia consumir todas as CPUs da minha máquina. É uma boa prática? Não. Você tem a ideia, sempre que você passe a quantidade de CPU máxima que ele vai consumir, ou que vai estar disponível para ele usar. Porque se você tiver um problema, só vai afetar o teu banco de dados, e não o resto das aplicações que vão estar rodando ali. Aí você fala, ah, mas eu preciso fazer turning, então, preciso mexer no shared buffer, no tamanho máximo da shared memory, preciso mexer com o semáforo, então, você vai lá e diz como se fosse no CCTL, que você passa os parâmetros de alteração de semáforo, torna a shmax, que eu esqueci qual é a função dela exato, mas eu acho que é do shared memory, o máximo da shared memory, da paginação que ela tem, e se você precisar mexer no limit, você pode mexer aqui. Tem outros parâmetros, então dá para mexer com memória, inclusive com a quantidade de operações de AEO que o banco de dados pode fazer. Não está no exemplo aqui, mas é isso. E agora eu vou botar esse carinha para rodar, se tudo der certo. Eu fui almoçar tarde para isso rodar, então vamos ver. O banco está rodando. Então ele já criou aqui, está rodando na porta 5, 4, 3, 2, eu vou fazer uma coisa também que não é para fazer, que é entrar no container e rodar o PSQL, mas não faz isso não, só em emergência. Bom, está criado, e agora vamos fazer uma pequena... Opa, cadê, 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 cadê? Vamos criar um banco de dados, vamos conectar nessa base, vamos criar uma tabela bem ridícula, sem nenhuma restrição, e inserir um dado também bem simplório. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Beleza, então se eu der um select aqui, eu vou ver um registro lá. Se for uma situação tradicional, pensa num banco de dados no Barry Metal, numa máquina dedicada, ou numa máquina virtual. Se eu derrubar o serviço do Postgres agora, significa que ele, na hora de voltar, ele vai olhar o URL, o write-on-and-log, e vai processar os dados que estão lá, e aí vai de fato subir o banco de dados. Mas nesse caso eu não vou precisar, então eu vou enfiar o dedão e o banco vai voltar. Espero. Matei o banco, coitado, e não tem mais nada no ar. Morreu, morreu. Não tem mais nada. Então eu vou subir de novo o banco de dados, usando a O. Lembrando que ele vai montar de novo esse cara aqui, e aí em tese eu vou ver os dados lá. Ou vocês querem que eu monte sim e vocês veem a mágica? Não, né? Vamos direto. Voltei, se o container anterior ele tinha esse nome, ou... Ah, ele não está mais ali. Mas ele tem um hash específico, você vai ver que o nome mudou e o hash do container mudou. Isso quer dizer que eu estou rodando um outro container e não tem relação com o primeiro. Vai ver que esse aqui chama Youthful Yonet. Não sei quem é Yonet, mas deve ser um matemático famoso. Prova que esse container é zerado, se eu tentar puxar o history não vai vir nada. Agora eu vou conectar no banco de dados, não vou fazer torcer para o meu registrinho estar lá. Está aqui. Então, por que? Os data files estão armazenados em uma área separada onde o container executa. Então, aqueles conceitos lá atrás que eu estava falando, a gente está vendo ele funcionar na prática. E... Acabou. Perguntas? Eu tinha lido que por causa de todos os players que têm, a performance da base-base era muito pior que o exigio da Nomad. Tem um palestra interessante que falou da Cassandra, tem como o da Cassandra, que era 50% pior de rodar diretamente na base-base. Tem diferença no início? Tem... O que é que pode lê para otimizar? Olha, eu... Nas situações mais extremas, eu montei o volume de fora para dentro. Então, tinha um disco de fora e eu acabei alocando ele para dentro. Então, eu fazia o... É... Não vai conseguir rodar aqui. Mas... Então, eu usei o bind, montei com bind e puxei a partição de fora para dentro para poder rodar. Porque aí os layers não importam. Mas, de novo, eu não conheço o estudo do pessoal da Cassandra, mas esse problema só vai acontecer se tiver que ter escrita no container que não é a parte de volume. Se tiver, vai sempre ter problema. Mas, se não, a diferença é muito pequena. Do ponto de vista de I.O., ela é inexistente. O que vai acontecer é que você tem um ganho aí pequeno de CPU, porque o overhead para virtualização está ali entre 3% e 5%. Mas... Não posso opinar sobre o pessoal da Cassandra que eu não conheço. Não. Desde que os dados onde ele está escrevendo não fiquem dentro do container, mas num volume separado. Então, aí quando a gente está trabalhando com orquestradores de container e aí que tem IPv... IPvxlan e tem essas coisas, aí tem que tomar cuidado. Então, do tipo, se você tem uma rede, você tem trabalhando com multi-cloud e está rodando um orquestrador de container e você quer que a aplicação que está de um lado e ele tenta chegar do outro lado, não vai funcionar porque você tem um limite físico chamado rede e distância física, né? Que a luz não consegue ainda... A gente não está ainda na computação quântica, efeito fantasma, essas coisas. Então, não dá. Tem que observar... Tem um custo maior de rede quando você precisa trabalhar... Quando o cluster é muito grande, supondo que você está no mesmo data center ou na mesma cloud, que é o custo da orquestração de container. Mas se isso começar a impactar, é melhor botar o banco para fora mesmo. Eu não usei. Mas toda vez que tem alguma coisa de SDN envolvido e a galera que tem que dar manutenção, tem que fazer troubleshoot, apanha bastante. Porque SDN já não é um negócio muito trivial, apesar de parecer. E a orquestração de containers usa muito o conceito de SDN, IPvXLAN, IPvSuite, essas coisas. Precisa instrumentar bastante o seu ambiente para poder detectar uma falha, ou entender que um problema não é exatamente o banco, é alguma coisa no caminho. Recomendo, desde que tome alguns cuidados. Por exemplo... Eu vou comentar um caso que aconteceu tanto em máquina virtual há 10 anos atrás, como aconteceu agora. Com container. No caso, aconteceu agora com Kafka e lá atrás com Postgres. Onde ficavam armazenados os logs binários dos dois, estava em uma partição de rede. Então estava em um sistema de arquivo distribuído em rede. Só que esse sistema de arquivo distribuído em rede, ele não estava com isolamento. Então significava que além do banco de dados, outras aplicações estavam trafegando dados ali. E aí, o que que acontecia? Tinha uma hora que a rede dava um soluço, ela dava uma parada. E aí, você imagina, a banca faz isso. Essa operação de log binário, ela tem muita IOD escrita, né? E aí, o que aconteceu? O Kafka parava e a gente tinha que reiniciar os serviços. Aí, perdia todas as filas. E no Postgres, lá atrás, a mesma situação. No caso, eram máquinas virtuais e tinha uma partição de rede também. E aí, essa partição de rede tinha tráfego de aplicação, outras aplicações tendo. E aí, quando teve um pico lá de rede, o que aconteceu foi que o banco de dados corrompeu. Mais pergunta, galera? Então, tablespaces, a gente olhando a arquitetura tradicional de banco de dados, a gente ia olhar, pegar os discos separados, ia colocar uma tablespace por disco, baseada em índices, essas coisas. Dá pra fazer, mas você tem que olhar uma outra coisa se você estiver fazendo isso em nuvem. que é assim, você pode, se disco, se você comprar IOD de disco for muito caro, aí você pode comprar, fazer discos persistentes e aí montar via tablespace e montar as partições separadas como se fosse tradicional. Então, aqui, especificamente, você teria uma outra linha dizendo que você teria o pg index, por exemplo, e etc. Aí, conforme a tua regra de partição. Mas, se é realmente crítico, vale a pena conversar pra comprar um disco com uma performance de IOD melhor. Comprar, alugar, né? Se você tiver alguma experiência, quando eu estou dando um supermercado ou um hormônio, um contestador, como fazer pra que ele morrer? Se não morrer, se não morrer, se não morrer, se não morrer, ou passar pra outro? Porque, pra gente, que aconteceu com a gente, colocar regras, dizendo que pode ir no, sei lá, no server 5, porque o disco estava atachado no server 5. O problema é que o disco físico está montado também no server 5. Isso é um... No Docker Summer Armour isso é muito ruim de resolver, mas no Kubernetes ele vai... Vai atachar o disco em outra máquina, e aí vai puxar e vai funcionar. E aí você põe a restrição pra aquele... Aquela unidade lógica do cluster, né? Eu vou falando do Mesos, que é o... Você faz uma constrain dizendo que aquele pool de máquinas pode montar aquele UID de disco. Exatamente. É isso aí. A vantagem, entre aspas, é que assim, em vez de você ir lá no CCTL e fazer os parâmetros de configuração de tuning, você deixa isso pré-configurado antes. Então, você tem... Se você estiver usando um Git, um com repositório pra versionar, você vai pegar o... Você vai saber se aquela modificação deu certo ou deu errado. E aí você tem um histórico das modificações, e aí você sabe se as modificações funcionaram, se o TAN melhorou. Então, você correlacionando com outras coisas, você consegue ter uma visão melhor do outro ambiente. É, aí... Então, você já sabe o caminho das pedras, ele tá mandando bem. Mais gente? Ou tá bom? Tem dois minutos. Eu não, mas eu acho que você tem que perguntar pro Iago Nobre, que ele vai falar sobre Kubernetes e Postgres. Não sei se é hoje ou amanhã. E ele... Ele manja muito mais do que eu, de Kubernetes. Com certeza, ele sabe responder. É isso, gente. Eu vou ficar mais um pouquinho aí no evento. Então, se quiser conversar, eu vou tá aí. E aí, obrigado de novo. Valeu pela... Por ouvir.